Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e hoje dia 1º de setembro, hoje tem saque em espécie, é uma categoria para receber dinheiro hoje, vou mostrar para você uma arte que eu preparei especialmente, você nasceu em que mês, janeiro, fevereiro, março, abril, qual ciclo? O ciclo 2, ciclo 3, preste atenção, a partir de agora tem um ciclo 1, vou falar para você, tá? Pois é, a partir de agora, crédito na conta digital, a partir de hoje também saque em espécie, Caixa Econômica Federal está liberando pagamento, finalmente notícia boa, depois de tantas notícias turbulentas, então aumenta aí o volume, vamos conferir a arte, a tabela, o calendário, esse cronograma de pagamento, se bora. Alô meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, informando a você, logo no início desse vídeo eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, dá um joinha, dá um like, é importante você fazer isso agora aqui embaixo, tá? Porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo, dá essa moralzinha esse vídeo agora, tá? Já desse outro lado aqui, ó, é para você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui o nome inscrever, essa destacada em vermelho, clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver novidade o próprio YouTube irá avisar você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão, tá bom? Olha gente, a partir de hoje, segunda, terça-feira, dia 1º de setembro, estão liberados os novos saques e transferências do auxílio emergencial dos R$ 600,00 para os aniversariantes do mês de agosto. A pessoa poderá sacar a quarta, terceira, a segunda ou a primeira parcela, dependendo da data em que teve o cadastro aprovado. Algumas pessoas podem sacar ou transferir duas parcelas acumuladas. A parcela liberada hoje, para saque e transferência, faz parte do ciclo 1, ciclo 1 de pagamentos. Atenção, você que estava perguntando, hein? Vou mostrar para você uma arte, para você entender. Ciclo 1, ciclo de pagamentos. Ela havia sido depositada em poupança digital da Caixa no dia 14 de agosto, e aí eu vou mostrar para você detalhadamente, tá? Saques e transferências também estão autorizados, agora, aos nascidos em agosto, que entraram no novo calendário em razão de uma das seguintes situações. Contestou a negativa do auxílio entre 24 de abril e também 19 de junho, 19 de junho, e teve o cadastro aprovado recentemente. Também já tinha recebido parcelas do auxílio, mas teve o pagamento bloqueado em julho, mês 7, após reanálise cadastral. Inclusive, desde ontem, 31 de agosto, segunda-feira, está liberado o saque da quinta parcela para os inscritos aí no Bolsa Família, tá? Lembrar para você que a autorização para saques e transferências vale para quem se inscreveu pelo aplicativo ou site, ou que já estava no cadastro único, mas não é beneficiário do Bolsa Família. O dinheiro havia sido depositado em poupança digital da Caixa, mas só podia ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para o pagamento de contas e boletos e compras por meio do cartão virtual. Então, a partir de hoje, os aniversariantes do mês de agosto estão autorizados a sacar o que restou do saldo em agências da Caixa. Caixa Lotérica e também os correspondentes Caixa Aqui. Também poderão transferir o saldo para outra conta. Quem nasceu entre janeiro e julho, janeiro e julho, já teve a liberação em semanas anteriores, como eu já tinha dito para você, tá? E continua podendo sacar ou transferir a parcela da vez, ok? Então, presta atenção, vou mostrar uma arte especial para você, para você entender aí, dá uma olhadinha, você que é do ciclo 1, ok? Ciclo 1, dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu monitor, na tua TV. Muito bem, vamos lá. Auxílio Emergencial Ciclo 1. Bem, hoje é a partir do mês de agosto, né? Então, você que nasceu em agosto, o depósito em conta digital foi no dia 14 de agosto e hoje, dia 1, você já pode fazer o seu saque em espécie. Quem nasceu no mês de setembro vai receber o depósito, aliás, já recebeu o depósito no dia 17 de agosto, contra a poupança digital, e no dia 5 vai fazer o saque em espécie. Quem nasceu em outubro vai, já teve o seu depósito em conta, poupança digital no dia 19 de agosto, e o saque em espécie será no dia 12 de setembro. Quem nasceu em novembro, o depósito já foi feito no dia 21 de agosto, e o saque em espécie você vai fazer no dia 12 de setembro. Quem nasceu em dezembro, o depósito em conta poupança digital foi feito no dia 26 de agosto, e o saque em espécie ou transferência, perdão, ou saque em transferência você poderá fazer no dia 17 de setembro. Passando aqui a página, ao mesmo tempo em que a Caixa libera saques e transferências do ciclo 1, o banco começou os depósitos em poupança digital do ciclo 2. Então, atenção, auxílio emergencial do ciclo 2, você que nasceu aí no mês de janeiro, o depósito já aconteceu no dia 28 de agosto, e o saque será no dia 19 de setembro. O saque em espécie, para quem nasceu em fevereiro, ciclo 2, o depósito será feito amanhã, dia 2 de setembro, o saque vai ser feito em espécie dia 22 de setembro. Para quem nasceu em março, o depósito será no dia 4 de setembro, e o saque em espécie dia 29 de setembro. Pessoal, esse aqui é o ciclo 2, tá pessoal? Ciclo 2. Quem nasceu em abril, o depósito será no dia 9 de setembro, o depósito em crédito digital, e o saque em espécie ou transferência dia 1 de outubro. Quem nasceu em maio, o depósito vai acontecer no dia 11 de setembro, e o saque em espécie dia 3 de outubro. Quem nasceu no mês de junho, mês 6, o depósito vai acontecer no dia 16 de setembro, quanto a poupança digital, e o saque em espécie dia 6 de outubro. O próximo mês, mês julho, mês 7, o depósito vai acontecer no dia 18 de setembro, e o saque em espécie dia 8 de outubro. Para quem nasceu em agosto, o depósito em conta poupança digital será no dia 23 de setembro, e o saque em espécie dia 13 de outubro. Quem nasceu em setembro, vai receber o depósito no dia 25 de setembro, e o saque em espécie dia 15 de outubro. Quem nasceu em outubro, vai receber o depósito no dia 28 de setembro, e o saque em espécie dia 20 de outubro, quem nasceu em novembro, o depósito será no dia 28 de setembro e o saque em espécie dia 22 de outubro e quem nasceu em dezembro, o depósito vai acontecer no dia 30 de setembro e o saque em espécie dia 27 de outubro, esse aqui pessoal é o ciclo 2, ciclo 2 portanto é para você que estava em dúvida, questionando, bem o auxílio emergencial do ciclo 3 vai começar a partir do dia, por exemplo, quem nasceu em janeiro vai começar no dia 9 de outubro e o saque será no dia 29 de outubro, mas como ainda falta tempo, então isso aqui eu deixo para o próximo vídeo, e quem é do ciclo 4, quem nasceu em janeiro, o ciclo 4 diz que o depósito em espécie, aliás o depósito quanto a poupança digital vai começar no dia 16 de novembro e o saque em espécie vai começar no dia 26 de novembro, então quando estiver mais próximo da data estarei preparando um vídeo especialmente aí detalhadamente atualizado quando estiver próximo do período, tá bom? Muito bem, qual o seu ciclo em 1? É isso, ciclo 2, você nasceu no mês de agosto, então já sabe né, hoje já tem dinheiro para você, coisa boa, pessoal estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá, terei o maior prazer de ter você na minha lista, tá certo? Eu vou pedir uma coisa a você nesse momento, lá no Instagram eu deixei mais de 300 vídeos pequenos, são vídeos de até 15 segundos, muita, muita gente está tendo suas dúvidas lá no Instagram, você quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva, compartilha esse vídeo, você participa de algum grupo de WhatsApp? compartilha lá, tá? Tem Facebook? Compartilha também, compartilha essas informações para que mais pessoas possam pegar essa informação para também compartilhar essas notícias, ok? Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, até a próxima pessoal, bye bye! Tchau! 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 Tchau!